Valiant Thor, o homem que tinha vindo de Vênus e colaborou com o Pentágono. Estamos aqui mega curioso. Falamos sobre algumas pessoas que dizem ter visitado outros planetas e até mesmo viveu em outros mundos, como a Elie Bielik, que afirma ter viajado o Sistema Solar, além de ter passado algum tempo no futuro e o passado. Boris Kajk Priyanovich, um menino russo que afirma ter vivido em Marte em uma de suas vidas passadas. Que estes dois exemplos mencionados acima têm em comum é o fato de que, embora ambos têm milhares fascinado de pessoas em todo o mundo, eles nunca teve a participação das autoridades de seus países. E isso é o que diferencia o caso em que vamos falar sobre o passado. Refere-se a um cara chamado Valiant Thor, um estrangeiro que supostamente vieram de Vênus e teria colaborado com o governo dos Estados Unidos. Chegada à Terra. De acordo com o livro Stranger no Pentágono ou Estranho no Pentágono, em tradução livre, de autoria do Dr. Frank Estranges, que é um curioso caso de estrangeiro, Valiant Thor teria aterrissado em nosso planeta em 16 de março de 1957, pontualmente às 8 horas da manhã, em um campo agrícola em Alexandria, Virginia. Dr. Frank Estranges. De acordo com o livro, a polícia aparecer em breve no site de destino e encontrar o estrangeiro, uma aparência humana individual, com cerca de 1,85 metros de altura, cerca de 85 quilos, olhos castanhos e cabelo ondulado. Aguardando calmamente a chegada dos oficiais no entanto, a polícia encontrou um pedido peculiar. O sujeito exigiu encontrar Divinit Zanhover, ou então presidente dos Estados Unidos. Valiant Thor foi trazido para o Pentágono, onde ele teria atravessado toda a segurança e obter acesso para o complexo. Usando apenas o poder do pensamento na primeira, ele teria sido escoltado apenas por um comandante da Força Aérea, com quem ele se comunicava telepaticamente, e foi recebido pelo secretário de defesa, Charles Erwin Wilson. Divinit Zanhover e Nichon. Mais tarde, Valiant Thor teria sido recebida pelo vice-presidente, Richard Nichon, bem como outros homens, sob o comando dos Estados Unidos e, eventualmente, levou a Casa Branca para se reunir com Zanhover em pessoa. Além disso, de acordo com relatórios, o estrangeiro não teria vindo à Terra para o turismo interplanetário. Missão intergaláctica. O curso venusiana seria um dos mais altos comandantes do planeta, e teria sido enviado à Terra pelos membros do Conselho Superior, responsáveis pela manutenção da ordem na galáxia. Para levar a cabo uma missão importante na comunidade galáctica, eu ficaria muito preocupado com o arsenal nuclear crescente desenvolvido por terráqueos, e a possibilidade de uma guerra nuclear acabou acontecendo, e vai conduzir à aniquilação da humanidade. Valiant Thor. Imagem de perfil. Com este pequeno problema para resolver, Valiant Thor tinha passado três anos aqui em nosso planeta, durante a Guerra Fria, tentando convencer um monte de Graúda a não entrar em confusão, e ajudar as pessoas em vários projetos secretos. Além disso, ele não estaria sozinho no meio de nós, e isso não seria a primeira vez que um ser extraterrestre veio à Terra. Será? E essa história é que tudo era tão famoso? Afinal, como é que alguém pode acreditar que coisa estranha intergaláctico enviada pelo Conselho para ser o nosso planeta e conversar com o líder da nação mais poderosa do mundo? O que acontece é que há fotos que tais Valiant Thor, várias delas alguns até provaram estrangeiro durante as reuniões com altos funcionários do governo dos Estados Unidos, e ninguém veio a público negar a sua autenticidade. Valiant Thor seria o homem no canto direito da foto acima. Frank Estranges, o cara que escreveu o livro sobre as aventuras de Valiant Thor na Terra, era um agente federal com acesso ao Pentágono, e os Venusiana ter conhecido pessoalmente além disso, as contas das estrangeiras foram confirmadas por numerosos oficial ligada ao governo, incluindo um homem chamado Arley Pássaro, sobrinho do almirante Richard Ebert, que trabalhava para o Departamento de Defesa, no momento em que o estrangeiro estava em nosso planeta. Valiant Thor, outra pessoa que confirmou a história foi um geólogo e engenheiro chamado Pius Schneider, que tenham participado em vários projetos secretos do governo dos Estados Unidos, como a construção de várias bases militares subterrâneas, e tem trabalhado na famosa Área 51. Além disso, membros da família Eisenhower, incluindo a neta do ex-presidente, Laura Eisenhower, também garantir que Valiant Thor era um estrangeiro e que sua história é verdadeira. Laura Eisenhower, neta do presidente de Vinicius Eisenhower, diz que a história é verdadeira. Por outro lado, enquanto muitas pessoas acreditam que Valiant Thor era realmente um enviado para a Terra em uma missão de paz intergaláctica venosiana e defende a veracidade da história, alguns acreditam que esta conversa toda não passa de um boato espalhado por homens Eisenhower para deter a escalada da Guerra Fria e você, caro leitor, o que acha? Por quê?